É, já faz tempo que a gente não se vê fular É, comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Só de bloquear Vambora, a pagela que tá em casa Só na recaída, vem! Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! É, já faz tempo que a gente não se vê fular Tô pensando no jeito pra desapegar É, deixa eu amar você, gente Comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar agora é só desbloquear Estou esperando sua foto aparecer E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida! Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar com a sua vida Tô doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida A gente não pode fugir disso, né, Jô? Nunca, nunca Quando a gente tá distante, sempre manda aquele Oi, sumida, bebê É... Muito boa tarde, muito boa tarde Chegamos com tudo, alô, dozão Boa tarde pra quem tá em casa Boa tarde pra quem tá no carro Boa tarde pra você que tá em qualquer lugar aí Vambora, bebê, isso é pagode Alô, Eric, me dá uma moral aí, meu bem Saudade do Rafa Ei, que saudade Vamos com tudo, rapaziada Hoje é o nosso dia, vambora Eu vi que você tá bonitão hoje, bônico Você tá bonitão hoje aí É, você tá mudado, você não era assim não, tá? Vambora Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai Eternizar Já prepara aquele churrasco aí que eu tô chegando Você já disse que me quer Toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal Eu não quero ser o mal Vamos lá Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Deixa que o amor Encontre a gente Deixa que o amor Deixa acontecer Naturalmente Naturalmente Tudo pode Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente O nosso caso vai Eternizar Nosso caso vai Eternizar Agora vim aqui Dizer que vai lutar Dá vontade de ir Não dá pra acreditar Para de fingir que papelão Eu já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mais Vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau E pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer Sinto mais Vou te deixar O amor que eu sonhei Sinto mais Vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Seu amigo Esse lance já passou Cada hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa perda de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor Será sempre assim O brilho de cristal É o brilho do seu olhar Você é o brilho do seu olhar Você é o brilho do seu olhar Sou pai de amor Toda noite Toda noite eu Toda noite eu Olha o pagode aí Já o pagode é isso Vamos com tudo Ih, gente Segurou o pagode? Vambora O que é isso? Foi emocionado E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço pai oração Abençoar Quero ter você Curso o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha pagodeira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço pai oração Abençoar Continua o pagode Continua o pagode Quero você Pra sentir Tama emoção Só amor Poderá dar o fim Da tristeza Do meu coração Ah, vem pra ficar Que a porta está aberta Meu bem É desejo demais A paixão Já não vou esquecer De você Eu sei Te desejo Te quero e te amo E assumo Que é pra valer Quero a paz Em meu interior Tenho amor Para me oferecer Eu sei Eu sei Te desejo De querer te amo E assumo Que é pra valer Quero a paz Em meu interior Tenho amor Para me oferecer Essa é a cara Ajuda de vocês Vamos embora Vamos embora Lê 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 Pombazes Paulinho Fit dance Pega eles Paulinho Pega eles E toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Vai Paulinho Vai Paulinho Agora a gente sem contrato Vai ser tão perfeito Eu quero te curtir Eu vou aliviar Esse aperto no meu peito E vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina quem vem perto Eu sei dizer o seu Sem medo de ser feliz Com o coração aberto Já me acostumei Do seu jetinho De falar no telefone Vem serinhas Pra me colocar Quando eu te pegar Você tá perdida Vai se arrepender do dia Eu peço Por favor Da sua paixão E quando eu sou aquele homem Um dia o seu pai Eu só tenho cara de brininho Vamos embora É eu Amoré Sozinho Eu lide pra voar E sabe outro dia A gente possa se encontrar De novo eu Mas por você Sozinho Eu lide pra voar Vem do Lê, 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 lê Com vocês, Paulinho E toma, que toma, que toma, com Vai, Paulinho, vai, Paulinho Lê, 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 lê Quando a gente se encontrar Paulinho, você é demais Quem gostou, faz barulho aí, rapazinha Que beleza Oh, my God Alô, Paulinho Essa você dança também Ai, bebê Vamos lá Passei a vida inteira procurando alguém Como você, nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem pra mim Achei que nossa história nunca pudesse Só não brinque, vem Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de compreter e mesmo assim Você quis ouvir Você quis ouvir pra alguém O que aconteceu comigo Agora chegou, acabou Seu dia você vai chegar pedindo pra voltar Quem tá em casa solta o balanço, braço, aloca aí Mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que o dia doce vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, fatalmente terá outro em seu lugar Mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que o dia doce vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde, fatalmente terá outro em seu lugar Essa merce, essa merce Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim, pra que fingir se você já Se os meus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém é mentira Lógico é mentira De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que é uma mentira Mentira Você tenha tudo aquilo que sonhou Você que tá em casa vai cantar junto com a gente, valeu? Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morro Me humilhando de paixão Que me ajoelho Que me ajoelhe Te bolando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Como esquecer Você Mas vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Mas vai embora Muita dor Pode chutar Meu coração Coração Antes que eu morro Me humilhando de paixão De paixão Que me ajoelhe Te bolando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Que me ajoelhe Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Como esquecer Você Aí se essa não te machucou Essa aqui vai piorar Vamos lá Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Até parece que o amor não é A dor é minha Porque a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não é Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Que beleza, bebê Quem gostou faz aquele barulhão Vambora, vambora No meu Zé Maia, Fim e Guia Chama, papai Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Ai, meu Deus Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece que gostou do seu passado Me dizer feliz Para de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu Eduardo O resto é o destino É quem diz Vambora Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, tá triste Sorria, sorria 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 que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o Paulinho já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto de dizer Tô parando aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora acho que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente recomeçou E a cada dia ele aumenta Não aguenta Tanto que desesperou Mas eu deixo você E deixa só Então a cabeça não, não Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá, são coisas do amor Tibiral, não, Tibiral, não, Tibiral Vamos já desculpar Tibiral, não, oh, 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 oh Bichote Tibiral, não, Tibiral, não, Tibiral Tibiral, não, Tibiral, não, Tibiral Tudo fica blue Quando o sol se põe pra voar Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue Na nossa paixão flutuar No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fundo da paixão Acender no coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor E me leva até você É o nosso amor É o nosso amor Tudo fica blue Tudo fica blue Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando Em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguindo o Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Eduardo E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu vou fazer que tu já aprende daí É assim Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego E não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego E não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vamos embora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego E não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego E não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta Eu peço com você Vai me dando corda, bebê Olha, é o seguinte, geralmente Eu chamo todo mundo pra dançar Mas eu posso fazer um negócio diferente? Eu posso fazer um negócio diferente? Eu vou ficar aqui sentadinho Paulinho Félix, por favor, vai pra aquela área lá Vocês preferem a gente aí ou vocês vêm pra cá? Não, vêm pra cá, vêm pra cá, vêm aqui Vêm pra cá Levanta aí, Ramon Gustavo Jorge Vamos ensinar a dancinha de Vai Me Dando Corda pra vocês Vambora Aproveitar o espaço e vamos fazer pra ensinar todo mundo lá de casa Deu sorte Deu sorte Vambora É muito fácil, vambora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apego e não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu mexo com você Iê-re-re-re-re Iê-re-re-re-re Vai me dando corda, bebê Tamo junto, tamo junto Que isso, rapaziada Presta bem atenção, hein Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida O homem do jardim em meu deserto Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Um cheiro que me faz refém Assim eu vou além e sempre fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Quero te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que me ama Quero te abrigar no peito Exertar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida O olho do jardim, meu exemplo Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Um cheiro que me faz refém Assim eu vou além e sempre fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Quer te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que é do cama Quero te abrigar no peito Exertar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo E viver feliz contigo E viver feliz contigo E viver feliz contigo Eu me sinto intocável Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada acontecer, meu amor é teu Se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Só no seu amor vencer Sem o seu amor vencer Sem o seu amor vencer Sem o seu amor vencer Que louco eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem E se eu te disser que não estou nem saindo Acostumar o outro, tá ligado? O outro esquema, tá ligado, tá ligado Eu sinto sua falta Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furadão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furadão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Da trajetória Pulou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Difícil acreditar Pra mim não acabou Pra mim não acabou Não acabou Da trajetória Da trajetória Da trajetória E você tem uma pontinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade 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 Brasília Alô, Gomes Saudade, meu lindo Pra te conquistar Eu tentei ser que viver Pra te namorar Eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Cavaleirismo Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas de nada você me deixou Me deixou Você me deixou Como Jô Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O quê? Você bateu rás e voou Voou, voou Para o novo amor Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu rás e voou Voou, voou Para o novo amor Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar Eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas de nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O seu bateu rás e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu rás e voou Voou, voou Para o novo amor Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O seu bateu rás e voou Voou, voou Para o novo amor Vê-nos é mais Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Você bateu o aso e voou Para o novo amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que não era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Achei que não era o bastante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Me faça um favor, melhor eu sumir Fui, mas olha suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Vambora Vambora É solidão Me encontro perdido na escuridão E você Não vale brincar De se esconder Olha em minha volta E você não está Se for brincadeira Melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe um sentimento Não brinca com ferrugem não Jamais Você nem sabe que aqui dentro Tu mandas no meu coração Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe um sentimento Não brinca assim comigo não Você nem sabe que aqui dentro Amor Tu mandas no meu coração 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 Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa avalia Esse fim de tarde Toda essa vontade de você Esse sorrisinho no seu cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade Dá a prioridade Toma conta e invade Deixa tudo assim Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, 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 nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho no nosso cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade Dá a prioridade Toma conta e invade Deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Deixa tudo como tá Que beleza! Pode ficar à vontade, ferrugem em casa Demorou Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar De superar o fim Meu amor É tão ruim Deixa eu ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Ai 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 Mas por que Não fico um pouco mais aqui Não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se ouvir Quero de novo sentir seu gosto No seu ouvido falar besteira Te levar além do céu Me dá sua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Fogo que nos conduz Olha só Como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só Como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Fica um pouco mais Aqui Que isso, que isso, que isso Aula prática Aula prática Aula prática Tô falando que a gente tem que fazer um churrasco junto Pra gente trocar essa ideia aí Pra um dia de churrasco não dá A gente tem que pegar um lugar que aceite mais dias de churrasco seguido Daqui a pouco a gente vai chamar um cara que gosta muito de churrasco e entende Tá ligado Sabe de comer, ele é o melhor ainda Os pratos que... Não posso falar o nome dele agora Os pratos que o cara prepara é brabo também Aí, canta mais aí Mais? Demorou? Vamos cantar um negócio pra cima né Fica à vontade Fica à vontade Lalaia 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 O teu choro já não toca Bora, bundão Meu bando lido Diz que minha voz sufoca Velho Teu violão Abrocharam-se as cordas É assim desafina E pobre nas dimas Na nossa canção Se hoje somos fora morta Metais e surgina Fechada a cortina Fazer o salão do zão Se o choro não se toca mais Oh 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 E o choro pelo noção Se acabou o gato Oh 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 Vai bebê Se a gente nota Uma só nota Já nos esforça E o choro é de razão Nós iremos achar o tom O acorde e morrer do som E fazer com que fique boa Outra vez O danço cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O choro tem que continuar Sem tirar o pé do chão Coladinho Para não fazer muita coisa Olha o povo pedindo bicho Os ingressos vão se esgotar O choro tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuo Com vocês, gostaram ou não? Uma vez? Destemperou, perdeu o sal e desabou O temporal foi tanta dor, foi tanto mal, mal Começou ponto final e o nosso amor Foi de sabor total, destemperou Destemperou, perdeu o sal e desabou O temporal foi tanta dor, foi tanto mal, mal Começou ponto final e o nosso amor Foi de sabor total Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Eu queria você de casa, vambora! Ai, 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 ai E se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Ai, 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 ai Coitado de mim Coitado de mim Coitado de mim Te amo, tá bom? Vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Alano, ai, ai, ai Ai, 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 ai Hum, se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno História difícil Na cabeça Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei Lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu tô ligado em modo avião Porque mais ninguém Tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês sem o seu amor Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem ser a cor Sem ar Sem os anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luz bel Sem limpar Vambora Volta pro lugar Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no hotel Lembra no hotel Que me prometeu Que seria eterno E me daria um filho Volta, volta, volta Volta pro lugar Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra, lembra, lembra Lembra no altar Que me prometeu Segue nesse fai Que seria eterno E me daria Jason, vem cá Ainda Procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança E eu Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho É ver você voltar Voltar de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Vamos lá! Fica comigo Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez, meu bebê Fica comigo Amor tão lindo Mais uma vez Mais uma vez Fica comigo Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Mais uma vez Será que eu tô feliz? Será que eu tô feliz? Que legal, cara! A gente também! Poder estar aqui com vocês Matando um pouco da saudade Da única coisa que eu sei fazer na vida E... Ouvindo esse som Muito, muito feliz Vamos cantar Porradão? Podemos? Porradão! Você pode cantar Porradão comigo? Você sempre foi meu computador É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Bonito Hoje vim aqui de procurar meu bebê Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar Meu jeito de encarar Você andou e desandou com o meu juízo Vamos, compadre! Leda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui meio palhaço só olhando Sei lá Mas acho que era você Que meu coração Estava esperando É isso aí É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Deixa eu me mudar pra sua rua Que você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Vamos, compadre! É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Deixa me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, 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 muito Sou do joelho, de um jeito tão acelerado Que só não brincou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha a brilhar E ela pra valer, o amor se fortalece Não fiz vou merecer, a dor que me entristece E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar, nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser, arde uma paixão Fogo de saudade, invade o coração Foi sem perceber, que o amor chegou Sem nem mais porquê, a luz se apagou E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha a brilhar Quem ama pra valer, o amor se fortalece Não fiz vou merecer, a dor que me entristece Vai descer, vai descer E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha a brilhar Só quero o meu lugar, nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que tanto me fez Que tanto me fez Que tanto me fez Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de esperar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar É muito louco Lá, 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 lá Mas se eu me deixa louca É só beijar sua boca que eu entro no cio Me arrepio, me arrepio Me arrepio, me arrepio E o pior É que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também Nem sei Quantas vezes sonhei juntar o teu corpo Meu corpo No corpo Amor Só quem Se tiver acompanhado Esquece Se tiver nada marcada Esquece Venha ver a madrugada E o sol Que uma noite não é nada Se tiver acompanhado Esquece Se tiver nada marcada Esquece Venha ver a madrugada E o sol Que uma noite não é nada Vai, Deusão É Eu percebi no seu olhar Um anjo bom de me guiar O nó que não vai desatar o mel do meu prazer O nó que não vai desatar a luz que veio pra ficar no coração E sabe o que é sofrerá Você também já percebeu Que o seu grande amor Que o seu grande amor sou eu Que a solidão vai se perder Vou te fazer feliz É Se o destino quis assim Bom pra você, melhor pra mim É impossível duvidar ainda Linda Pede pra Deus abençoar Pede pra Deus abençoar E o nosso amor eternizar Abre meu coração Bem-vinda Vem Meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Com esse cheirinho bom de fêmea Com esse cheirinho bom de fêmea Você é minha alma gêmea Amorada Vem Meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Com esse cheirinho bom de fêmea Vem Preciso tanto de você Eu quero ser seu bem-querde Você é minha alma gêmea Vem, vai do zão Diz que me ama Vai Mesmo que seja mentira Mentira Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi vão E você é meu sonho Predileto Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Vai do zão Pois saiba que quando estou quento Estou com certeza viajando E segurando o do zão Pagode 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 Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me deem a sua mão E vamos viajar Mitadinha As coisas do que desejar alteram Transforma E verdade é se meu dono sonhar E ter a sua mão e vamos viajar Pra te olhar e não te desejar Então vende pra mim, eu quero acreditar Diz que me ama Te amo Muito bom, né, cara? Você que tá em casa, pode cantar juntinho com a gente, valeu? Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tive que ser assim Que passando bem Nunca existiu nós Só eu que vencei na gente Demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim Você também Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo não tem jeito, não É só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir, melhor eu ir, melhor eu ir Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora E eu vou ligar nos foros até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem igual a qualquer homem Demorou pra levantar da cama Se arrombou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já demorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me enganou por menos de um segundo Num beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Sino de irmão foi saindo bom Ao te ver A famosa E eu sei Eu vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os foros até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Vou viver com você E eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a tua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com anel Perdoa as estrelas que voltei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Meu grande amor é você Eu sei Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Eu sei o que fazer Já pedi até conselhos Paulinho tem conselho pra dar, Paulinho? Dizer Mas eu já decidi Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Eu só dou a minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você E eu vou Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com anel Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Vamos lá Vamos lá Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho dado aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Vamos lá Hoje eu acordei pensando em você Não sei porquê Talvez seja besteira Momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro Eduardo E deu de cara Com a magreza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho dado aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Amor Não me diz Essa nova paixão sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz E você deu isso acontecer 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 Que vai ser sempre assim com você Tenho dado aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Essa nova paixão sei porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso Acontecer Se eu fumar um e bater uma rapa com a rapaziada Toma uma cerveja bem gelada Vem madrinha 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 Ai, ai, meu Deus, ai, meu Deus, minha sireça é parte dele, ai, meu Deus, ilumina o meu terreiro, quando o clarão, da lua, ilumina a madrugada, ai, 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 eu faço da lua até a namorada. Quando o clarão, da lua, ilumina a madrugada, ai, ai, eu vou, eu vou, siga, vai, moleque. Ô, segura, segura, seu santo, seu moço, que o santo é de barro, que sarro, dei volta no mundo e voltei pra ficar, ficar. Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não afundar, quem marca bobeira, engole poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar, sou o que sou, e quem tentou, teve que rebolar, sem conseguir. E escorregando daqui e dali, malandreando eu vi vencer, e no sufoco da vida foi onde aprendi. Malandro que sou, eu não vou vacilar, sou o que sou, ninguém vai me mudar, e quem tentou, teve que rebolar, sem conseguir. E escorregando daqui e dali, malandreando eu vi vencer, e no sufoco da vida foi onde aprendi. Vou, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu, menos é mais, e onde quer que eu vá, em qualquer lugar, é por isso que eu disse que vou. Eu vou, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu, esse mundo é meu, e onde quer que eu vá, em qualquer lugar, é por isso que eu disse que vou. Sou o abato, cada do menos é mais, vamos? Mal prazer, valeu rapaziada, Deus abençoe vocês, ilumine, tá? Nessa caminhada, nessa estrada aí, todos os músicos aí, parabéns, tá? Pra você que gosta do meu Zé Mar, já sabe como é que é esse bó, já sabe, Deus, vamos lá. Só de olhar pra você, eu fiquei apaixonado, quanta loucura vai entender, coração tá disparado. Eu tô te querendo, eu tô te querendo, é pra valer, mas tenho que ir embora, meu bem, tá ficando tarde, qual é o seu telefone, eu preciso saber. Nem sei onde você mora, tão grande essa cidade, se eu não arriscar agora, meu Deus, como vou fazer, pra tentar. O que está teu coração, eu preciso te provar, o que eu sinto é de verdade, o teu olhar. Me chamou a atenção, eu nem sei como explicar, tô ficando com saudade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me chamou a atenção, eu nem sei como explicar, tô ficando com saudade. Me chamou a atenção, eu nem sei como explicar, tô ficando com saudade. Eu te amo tanto, preciso de você, eu te amo tanto, meu mundo é você, lá fora não existe amor. Eu sou sincero, sincero como meu amor, eu sei, é um puro e cheio de emoção, eu sei, nós dois somos iguais. Os nossos ideais, paixão, tendo em paz, é só você chegar, aqui é o seu lugar, te amo. Meu coração está no mundo pra te amar, queimando. É só você chegar, quero te abraçar, deita no meu peito, e sinta o meu calor, quarenta graus de amor, defeito. Meu coração é o seu lugar, meu coração é o seu lugar. A palavra não quer passar, ficou dentro do coração, queria te encontrar. Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Até você arrumar Eu gosto, eu gosto Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém Mentira A tempestade já passou Mentira também Fica do meu lado Balança Me ama Me beija de novo Luz das estrelas Fina a minha dor Sem medo Me entrega o seu corpo Preciso tê-la Dá o seu amor Menos é mais Me ama Me beija de novo Me beija de novo Luz das estrelas Fina a minha dor Sem medo Me entrega o seu corpo Preciso tê-la Dá o seu amor Você fica fofo, menino Que beleza Alô, Brasília Vou te entender Quem sabe canta Vamos lá Você me deixou na loucura Você tem como te localizar Dessa vez você foi imatura Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Canta Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu valor da praça Vem saindo, vence em nós Se o problema for amor pode voltar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu amor da praça Vem saindo, vence em nós Se o problema for amor pode mudar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Você tem como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil ter Olha aí Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu valor da praça Vem saindo, vence em nós Se o problema for amor pode mudar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu valor da praça Vem saindo, vence em nós Se o problema for amor pode mudar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu valor da praça Vem saindo, vence em nós Se o problema for amor pode mudar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz Do teu valor da praça Vem saindo, vence em nós Se o problema for amor pode mudar E ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Você só sai da minha vida Se eu for também Que bonita Vamos mandar áudio Alô, braço! Alô, braço! Saudade Dos nossos momentos Que invade Os meus pensamentos Vontade De te ligar a todo tempo Já sabe Como que eu vou ficar Vou tentar Escondendo todos os seus olhos Com a nossa Eu tô emocionado Daquilo que é modo E na verdade Somos um só Tô fechadão Com o meu coração Pode até falar Pode invejar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Que o nosso amor é foda Pode até falar Pode invejar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Saudade Dos nossos momentos Que invade Os meus pensamentos Vontade De te ligar a todo tempo Já sabe Eu vou ficar Vou tentar Esquecer tudo o que falam De nós dois Tentando acabar Com a nossa relação Que incomoda Tudo aquilo que é modo E na verdade Somos um só Tô fechadão Com o meu coração Pode até falar Pode invejar Tem que respeitar Que o Ramonzinho é foda Que o Ramonzinho é massa Pode até falar Pode invejar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Que o nosso amor é foda Vai bebê Pode até falar Pode invejar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Que o nosso amor é foda Pode até falar Pode invejar Tem que respeitar Que o nosso amor é foda Vambora bebê Você que tem em casa Arrasta tudo E vamos lá Que o nosso amor é foda É Paulinho isso aí Isso é Paulinho Isso aí é Paulinho Onde você vai estar Depois que a festa terminar Quando estiver relax Me diz aonde vai estar Se acaso eu te telefonar E assim eu chego Como o vento Arrepiando seu ouvido Te levo pro lugar distante Pra você não correr perigo Ninguém vai notar Ninguém vai saber Que tudo vai ficar bem Quanto tempo pra rolar Eu vou ser E você e mais ninguém Baby pode relaxar Tudo bem, tudo bem Quanto tempo pra rolar Eu vou ser E você e mais ninguém Baby pode relaxar Tudo bem Onde você vai estar Depois que a festa terminar Quando estiver relax Quando estiver relax Me diz aonde vai estar Se acaso eu te telefonar Se acaso eu não puder te ver Assim eu chego Assim eu chego Assim eu chego como o vento Arrepiando seu ouvido Te levo pro lugar distante Te levo pro lugar distante Pra você não correr perigo Ninguém vai notar Ninguém vai saber E tudo vai ficar bem Quanto tempo pra rolar Eu vou ser E você e mais ninguém Baby pode relaxar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Quando tempo pra rolar Eu vou ser E mais ninguém Baby pode relaxar Tudo bem Ah, ah, ah Me sinto preso a você Eu sei Ah, ah, ah Se um dia eu vou te ter de vez Não sei Ah, ah, ah Me sinto preso a você Eu sei Ah, ah, ah Se um dia eu vou te ter de vez Não sei Com você e mais ninguém João E tudo vai ficar bem Quando tempo pra rolar Eu vou ser E mais ninguém Baby pode relaxar Tudo bem Quando tempo pra rolar Eu vou ser E mais ninguém Baby pode relaxar Tudo bem Quando tempo pra rolar Eu vou ser E mais ninguém Baby pode relaxar E tudo vai ficar Tudo aí Eu já volto pra arrumar Essa pilha de papéis São histórias pra contar O vento espalhou O vento espalhou na casa Mil canções de esperança Com o sorriso de alguém Que não se cansa Olha só Olha essa aqui No meio do sorriso de alguém No meio do sorriso de alguém E mais ninguém No meio do sorriso de alguém De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe Quem sabe um dia Quem sabe um dia eu cante Em horário nobre Pode deixar tudo aí Eu já volto pra arrumar Essa pilha de papéis São histórias pra contar O vento espalhou na casa E o canção de esperança Com o sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todo esse rabisco Um dia vamos ver No dia de domingo Em frente à TV Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante Em horário nobre Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante Em horário nobre É rapaziada Chegou O sonho é difícil A caminhada é longa Mas com muito trabalho E dedicação Um dia você chega lá Tá bom A gente é prova disso Saímos de Brasília Tamo caminhando devagar Espero que vocês Apoiem a gente Valeu Tamo junto Meu Deus Meu Deus Essa foi Essa é muito fácil Todo mundo conhece Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu Um amor nascer Aí E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance Esse amor Que pena que alô Paulinho Vamos lá Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Comerguei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Comerguei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Olha A chuva caindo lá fora Minha casa inteira É só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar Chocolate quente Olha Tá tarde Você ir embora Não é melhor Você ficar Te presto Uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Vê a minha mente Vai que de repente No melhor lugar do mundo No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Olha A chuva caindo lá fora E a casa inteira Só pra gente Será que pode melhorar Pra melhorar Você ir embora Não é melhor Você ficar Te presto Uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente A gente está pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente No melhor lugar do mundo Bebê No sofá da sala No sofá da sala E o dia surreal Aqui dentro Amor Lá fora Temporal Ela mexe comigo Joga a bola Pior que dançar Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Aí eu morro de amor Estou com ela Vambora Sem tirar o pé no chão É porque o negócio Está aqui Ela mexe Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Aí eu morro de amor Estou com ela Vambora, bebê Eu não tenho samba Nenhum, velho Eu esqueci Nada E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Caminho tá sem traste, viu? Gustavo Góes Como é que eu vou fazer? Se o Ramon é perigoso Se o Jorge é duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha! Eu não sei se é direito Olha, eu te peço perdão São É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas tem que andar na gente É o coração É o amor Que beleza Que beleza Tá com o samba no pé, hein? Rapaz, que delícia, viu? Tá com o samba aí Bora! Vambora! Vambora! Aula menos é mais Esse bloco eu quero a ajuda de vocês, hein? Vambora! A gente tenta aqui Vambora! A gente dá um jeitinho Vou botar o Paulinho pra cantar Tá, viu, Paulinho? Pode, pode Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho o meu de frente Mas vou te dizer Que esse é o meu jeito O que posso fazer Mas sabe que eu te amo De verdade Oh, oh Além do mais Rola entre a gente Um lanche pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer Acho melhor pensar Voltar atrás Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente E que nos vencer Logo eu Que beleza, bebê! Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Eu tenho o teu jogo Que termina o fogo E o pior que é meu Logo eu Logo eu Logo eu Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo E te dar um novo beijo doce Todo louco pra ficar competitivo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Vamos embora Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida acontecer Vou te conhecer Agora que estamos juntos Vem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Só sei te dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dar um novo beijo doce Poder te dizer Cidade que não tem mais fim Mudou a minha vida Tá igual pro vinho Isso você sabe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou feliz Isso é tudo o que eu quis Foi a escolha que eu fiz Vai bebê Fica com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo mais pra você, hoje de mim, meu corpo sente você Fica com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo mais pra você, hoje de mim, meu corpo sente você Com vocês, Paulinho Félix, vai bebê Se tu safata cada vez que não está comigo, me lembro fui seu abrigo Te protegi do perigo pra te guardar, inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia eu fosse ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui e posso dizer, quando quiser é minha mulher pro que devia No meu sonho só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber, não deixe o prazer, porra E aí? E aí? E aí? Alegria, por favor, e aí? Alegria, por favor, e aí? Bora, isso aqui é vindo demais É esse amor da gente que provoca tanta confusão Às vezes causa medo Amor de adolescente, consequente, que age sem pensar É isso mesmo, Gustavo? Vambora, bebê! Que paixão Me amarro nesse amor e esse amor quando é assim Só alegria Adoro o teu calor que dela fosse assim Todo dia Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Adoro o teu calor que dela fosse assim Todo dia Tudo legal Até me acostumei com o seu amor Pra onde tem essa onda de calor Aí? Sejam muito bem-vindos ao mundo do Ramon Delas É o Pedrão Papel aquele bônus diferente É diferente de todas que já postei É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de olhar É diferente desde quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você Ai, bebê No teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chegava a dois Mudando a dois foi diferente Diferente A gente foi no infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar E o que você falou foi tudo que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E o só querer meu amor Eu quero provar pro mundo O amor é lindo Eu amo você Eu quero provar pro mundo E duas vidas E o só querer meu amor Eu quero provar pro mundo O amor é lindo Eu amo você Balança Balança É diferente Que beleza Que beleza Ai, bebê Alô, Chari Alô, Chari Vamos lá Vamos lá Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Bolinho Bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você, quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você, quero ter você Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora só você e eu Só viajar Nem pega o passaporte, você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E você conta da uma novela O que é nessa luz E se cortar a luz, a gente vai cantar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você, quero ter você Quero ter você, vai, vai, vai Você me traz sorte É o meu talismã Vambora, vambora, vambora E quando os boletos vêm pra ficar sem o puto Mas a gente tem amor, a gente tá no lucro Um pagodinho pra esquecer ouvindo o S Você é um funk, eu e você é um doido, dois sucos Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado, perfeitinho, tipo Ai, mundo, é dia tipo de luta Dias de coração, os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E se eu contar da uma novela O que é nessa luz E se cortar a luz, a gente vai cantar a luz de vela Nosso amor ninguém supera E se eu contar da uma novela O que é nessa luz E se cortar a luz, vai Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, vai, vai Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Quero ter você Vai, bebê Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Agora chegou o momento Da rapaziada da antiga Oh, yeah Oh, oh Que beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai E de onde vem Que beleza é lidar a pureza E sem medo distinguir o mal e bem Vai, vai Uh, uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Au, 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 au Uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Que beleza é saber Seu nome Sua origem, seu passado Seu futuro Que beleza é conhecer O desencanto É ver tudo bem mais claro Joga o balanço, vai, vai, vai Tu, 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 que beleza Tu, 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 que beleza Vamos lá Uh, 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 que beleza Vitória é Uh, 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 que beleza Abre a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Abre a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar, vai Que beleza Que beleza Que beleza Abre a porta e vai Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Que beleza, que beleza Uh, uh, uh Que beleza Só quem gosta da FM o dia canta Uh, uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Gustavo Góes Com vocês, Jorge Farias Paulinho Félix no banheiro Ramon Varenga no surdo E com vocês, o mais gostosozão Muito obrigado Alô, FMG, muito obrigado Vambora, vambora, vambora Alô, GH, vambora, bebê Vai, vai, vai Valeu, geral, valeu, geral Valeu, valeu, valeu Jogou balança Viu, Maia? Alô, Larissa? Alô, Larissa? Alô, Larissa? Tchau, 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 tchau Larissa, o mais dá, bebê You and I We were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome But our love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breaks through I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire Through and through Follow me I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go All my life All my life I give to you Love breakthrough I'll never let go All my life Never ceasing Our love grows ever increasing I don't care Love you I don't know How long G Specтории Are you Love you Obrigado.